Bom dia a todos e a todas. Boa noite a todos vocês que estão por aqui hoje. Perdi a tampa da minha caneta. Perdi. Bom, foi para grave. Chegou a hora da nossa aula de conversação de hoje, que ainda não havíamos tido. Hoje, o convidado de hoje é o aluno ativador Ravel Holanda. E estou mega empolgada aqui, porque faz tempo que eu não encontro o Ravel. O Ravel deu uma pausa no programa e depois voltou e teve um bebê no meio do caminho. Então, muita coisa para contar. E ele vai contar isso em uma aula de conversação em francês. Então, você que está entrando aqui ao vivo com a gente, comigo, com o Ravel daqui a pouco, que eu não vi ainda o Ravel aparecer aqui, mas ele já vai entrar, que eu estava falando com ele antes. Com certeza, você vai tirar muito proveito dessa aula. É engraçado, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, não tenho com quem falar. Mas a gente nem sequer sabe aproveitar as oportunidades que aparecem para a gente. Seja para que a gente fale, seja para acompanhar uma aula de conversação de outra pessoa. Então, estou empolgada, quero ver o Ravel. Deixa eu ver se eu acho o Ravel. A Ravel é escutuela. Escutu para me dizer cocô. Se tu ela. Para quem nunca participou de uma dessas aulas de conversação que eu tenho feito, elas acontecem da seguinte forma. Assim que a pessoa entra, eu tiro aqui os comentários por um tempo para focar na aula, obviamente. Eu faço algumas anotações. Ah, olha lá. Estou vendo aqui o Ravel. Já vou chamá-lo. Então, Ravel, atender, eu vou fechar aqui os comentários. E no final eu abro novamente os ativadores. Atiradores também podem. São ativadores mesmo. Salve, Ravel! Salve, bonsoir. Bonsoir, Ravel. Eu vou fechar aqui os comentários. E no final eu abro novamente, tá, pessoal? Então, bem-vindo Ravel. Excuse-moi por esse pequeno changement de horário. Eu sei que tu és um bebê. Não, não tem problema. E... Ele dorme agora. Ele dorme... Ele se chama como? Eu ouviu seu nome. Ele se chama Bento. Bento. Bento, sim. E ele tem 11 meses. 11 meses, já? Ouviu. Wow! Le Tempestel. Ele a fechoui 11 meses. D'accord. Ele a eu hier 11 meses. Ele a eu hier. Ele a eu. Ele a eu. Ele a eu hier. Alors, Ravel, ça fait très longtemps que je ne te vois pas et je suis contente de pouvoir te revoir. Raconte-moi un peu. Je sais que tu as fait une pause au programme et que tu es revenue. Ouh! Tu es là? Ta connexion est un peu... Je ne sais pas si tu es là. Espérando que o Ravel voltar, porque eu acho que dê uma pausa aqui. Não sei se a minha connexion ou a dele. Eu acho que a dele. Vamos ver se ele volta. Hoje tava enrascada essa live com o Ravel, porque alguns sabem, outros não, mas o meu pai saiu do hospital. O Ravel caiu. Deixa eu tentar chamá-lo novamente. Ravel... Aqui, ele. Vamos tentar de novo. O meu pai saiu do hospital. O meu pai ficou internado uma semana no hospital. Foi operado da coluna. Tá tudo bem? Salut, Ravel. Voltou. Salut, salut. Alors, você tava contando que eu fiquei mudando o horário da live de hoje com você em cima da hora. Excuse-moi. Então, bom, teu filho teve 11 meses aqui e como mudou a sua vida desde que teu filho é né? Bom, eu perdi que isso é tão diferente e isso é difícil e eu não aprendo pra... Agora, eu não aprendo pra como fazer minhas coisas. Minhas coisas. Minhas coisas. Ah, d'accord. Minhas coisas. Minhas coisas. Só para o bebê e quando chega à noite. Quando é no dia? Quando é no dia, eu tenho só o tempo para o bebê. Você trabalha em casa ou você trabalha na rua? Não, não. Eu trabalho na rua. A pandemia se tornou para mim uma coisa que me trouxe muito trabalho. Por que? Porque eu trabalhei com a construção, eu sou engenheiro civil, e a empresa que eu trabalhei com o Estado, e nós tínhamos um contrato com o hospital. E isso mudou as coisas. Então, o Estado nos procurou para fazer suas tarefas. Então, a pandemia... A pandemia... A aumentou o trabalho. É, sim. E a aumentou o trabalho. Então, durante a pandemia... E durante a pandemia, eu trabalhava mais. D'accord. Você trabalha ainda mais do que o que você trabalha. Nós tivemos uma situação muito estranha. Como eu diziai, meu pai estava em hospital. E Paulo e eu, nós estamos um pouco preocupados hoje. Porque meu pai estava em hospital e, como foi uma cirurgia muito grande, ele queria prender uma pessoa para l'accompanhar. Eu pensava, desde o início, que como ele estava em hospital, isso não era necessário, mas ele queria prender. Você compreende? Ele foi um acompanhamento. Bom, ele havia dois acompanhamentos. Um na noite e um no dia. E ele estava um semana em hospital. E hoje, hoje, dia, ele teve uma coisa muito estranha que aconteceu. A companhia do dia chegou de uma forma muito estranha. E a companhia do dia chegou a achatado que a companhia do dia estava estranha e começou a perguntar. Meu pai estava saindo com uma infidão para ir para ir no hospital. E o companhia do dia chegou a pressionado um pouco a pressionado um pouco a acompanhamento do dia, que a começado a chorar e disse, meus pais pais que habitam com eles estão 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 com eles. E eles habitam com eles estão com eles. E o outro companhia disse, o que você faz aqui? vai, 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 vai. E ele teve uma discussão à l'hôpital, os outros infirmiers estão vindo e eles estão expulsando esse acompanhamento. E hoje, meu pai é voltando à casa e agora, nós estamos um pouco paranoiais. O que nós estamos um pouco paranoiais. Os homens eram, os homens eram, os homens eram, os homens eram, os homens eram contaminados de Covid e eles estavam ocupados de meu pai para o hospital. E aí, o começo da pandemia, eu tive essa preocupação, porque é o começo, mas agora, eu tenho dificuldade para ter essa preocupação, porque como eu trabalhava muito com os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, eu perdiu muito de sens. De risco. De risco. Porque eu entro, eu entro, eu entro nas enfermias e eu sordo e eu não sei o que se passa. Eu sei, mas eu esqueci. E então, é difícil para mim, porque eu estava entregando. Eu, então, como você está entregando obras, é isso? Sim, e eles são realmente para atingir as enfermias, o Covid. Então, sempre, hoje, não hoje, mas hoje, mas antes, hoje, hoje, não. Todos os dias, todos os dias, eu devo entrar nesse enfermias, mas... Então, todos os dias, você entro... Ele tem a paz, ele tem a paz, ele tem a paz, não, isso é necessário. Mas, há algumas vezes que eu entro sem te preocupar. Sem me preocupar. Sim, eu acho que todo mundo passou por um momento um pouco como isso. Nós fomos muito preocupados no início. Depois, de certa forma, nós começamos a conviver com a doença. Mas, lá, o que eu te conto, é uma pergunta muito específica e muito folle. Como uma pessoa que trabalha em um hospital com pessoas maladas não pensa que se tem pessoas contaminadas à casa, não devem ir trabalhar? Eu não sei, eu não sei. Sim, sim, eu tenho essa situação que meu colega não vai trabalhar para que ele esteja com ele. Porque ele esteja com algumas famílias maladas. Eu não quero trabalhar. Sim, é difícil de entender uma pessoa que tem esse comportamento. Sim, essa atitude, você pode dizer. Essa atitude. E como... 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 As você trabalha em casa? Não, eu posso dizer que agora ela trabalha na rua, mas ela trabalha muito tempo na casa. Ela é engenheira também, mas ela trabalha na obra de grandes bâtimentos. Ok, na construção de grandes bâtimentos. Na construção de grandes bâtimentos é um pouco diferente do meu trabalho, mas como esse tipo de construção arrumou seus trabalhos em alguns momentos, ela trabalha muito pouco na casa. O bebê está com ela? Bento está com ela? Não, Bento está com sua grande mãe. Ah, d'accord. Ok, ok. Porque ela perdeu seu trabalho para a causa da pandemia? Sim, agora é a causa. Il y a uma diferença. Mas por causa da pandemia, minha bela mãe perdeu seu trabalho. E... Eu compreendi. Eu compreendi. Eu compreendi. Eu compreendi. Então, diga-me. Que são as três coisas que foram mais mudanças na sua vida, a partir do momento em que você teve um filho? Eu tenho um filho. Eu tenho um filho, um filho, um filho. Eu tenho um filho, um filho, um filho de 10 anos. Ah, sim, um filho. Eu compreendi. Eu compreendi. O compartilhamento dos primeiros dias, é uma coisa muito diferente que eu não sei agora mesmo explicar, é diferente de tudo, e é uma coisa que é difícil de explicar, porque o mudança é natural, mas mesmo hoje, eu penso que como eu tenho mudança muito, eu não me percebo... Eu não me percebo, eu não me percebo, eu não me percebo. Eu não me percebo, eu não me percebo, eu não me percebo, eu não me percebo. Eu não me percebo, eu não me percebo. Ok, mas o primeiro... Eu penso que é a primeira coisa, a mudança e a mudança interna. Eu me preocupo, eu me preocupo de outras coisas. A primeira coisa. A segunda coisa... Não, não... A segunda coisa. A segunda coisa. A segunda coisa. A segunda coisa, a segunda coisa, é que... Agora eu me preocupo de bebê, agora eu me preocupo mais de minha mulher. E eu penso que é mais diferente. E... A segunda coisa, eu me preocupo de meninais... Eu me preocupo de meninais romântica. E agora eu me preocupo de meninais... Eu não sei como, mas de forma mais de maneira... mais amical. Como é que tu vai dormir? Como é que tu vai dormir? Mas não para perder o amor para falar besteira, mas preocupada. Mais preocupada. Mais preocupada com ela. Oui, oui. Ela trazia algumas coisas que eu vou para o bebé. É outra razão de aprender o francês. Por quê? Porque eu quero falar com ele. E eu quero aproveitar do momento que ele é um bebé. Ele vai aprender os palavras. Eu quero falar com ele alguns palavras ao começo os pequenos os pequenos os pequenos os pequenos os colores a luna e entrar na frase Tu as começado a fazer isso? Sim, sim. Um pouco. O papá. O papá. O papá. Ele diz o papá? Eu não sei se que é para o francês. Mas ele diz o papá. Eu já falo francês. Ele fala francês. Ele fala francês. O papá. O papá. O papá. Ele diz o papá e ele diz o mamãe. Mas o Téo diz o mamí. O mamí é 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 o mamí en francês. E outras coisas ele diz o francês. É muito engraçado. E você ama a música. Eu sei que você faz de l'accordéon. Você lhe chante em francês? Você lhe chante de chansons em francês? Não, não, não. Não? Não. Mas eu devo aprender algumas chansons dos filhos para cantar a ele. Sim, isso é muito bom. Porque, você, um bebê, um pequeno, um pequeno, ele não se rende compte. Ele não sabe que há duas palavras. Mas se você começa a lhe chanter em francês, o vocabulário vai começar... Les sons e o vocabulário vão começar a se construire. E uma outra recomendação que eu tenho, c'est... Il y a um magazine para crianças muito pequenas que se chama POPI. Isso se chama P-O-P-I. Você pode encontrar na internet. Você vai escrever. Sim. E isso é muito bom. Eu não tenho aqui. Porque há em todos os dias. Mas lá onde eu estou, há não. É um pequeno magazine, uma revista para crianças de 1 a 3 anos. Então, são histórias muito simples. São histórias muito simples. São histórias muito simples, com muitas imagens. E, por exemplo, o vocabulário de cada mês. Cada mês, é um termo diferente. E, por exemplo, um mês, é a chão do bebê. Então, o vocabulário que ele vive, ele. Então, ele tem o berço, o nounou, o vocabulário que é presente na vida de l'enfant. Então, você vai... E você pode acheter, você pode receber. Como assim? Sim, eu recebo a casa. Então, eu estou certeza que você pode receber. Eu não sei não sei quanto custa, porque é minha mãe que a oferta a Teo. Eu nunca pensou quanto custa. Mas eu sei que eles enviam ao Brasil. Então, você pode fazer um abenço, por exemplo. Você sabe o que é um abenço? Sim, sim. você pode fazer um abenço e todos os meses, você vai receber um pequeno e é bom para você também porque você vai aprender também do vocabulário. D'accord. Vamos aprender juntos. Sim. E quando Bento e Teo vão se encontrar, eles vão poder falar francês. Eu espero. E você mora em Recipes, é isso, Ravel? Não, eu moro em Fortaleza. Ah, Fortaleza. eu pensava que era em Recipes. D'accord. E, em este momento, em Fortaleza, tudo está fechado ou tudo está fechado? Em este momento, é meio fechado. Em este momento, é fechado, depois, 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 8 horas da noite, 9 horas da noite, 20 horas, o o estabelecimento, o e, o o e, o dimanço, na hora em que eu trabalho, ah, sim, por quê? sim, por uma obrigação da tâcha porque é urgente, porque são os hospitais é urgente, ok mas agora como a tâcha diminui porque nós estamos entregando as coisas nós rendamos, nós rendamos nós rendamos, nós rendamos nós rendamos, então a marcha de trabalho diminui d'accord e agora, há uma questão política exatamente sobre o tipo de coisa que você trabalha, eu imagino é o CPI da pandemia tu as dû entendre parler de isso porque eles são... eu penso que é uma boa coisa pesquisar, como é pesquisar? rechercher, que eles rechercham a pesquisar da coisa a pesquisar como é desenvolveu os contratos? como se desenvolveu os contratos? como foram feitos os contratos? como foram feitos os contratos? é, 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 é uma boa coisa se ela, é, 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 é... Sim, é só isso. Ela vai encontrar um papilhão, dar uma fleira e vai dizer que é um problema. Eu não estou com o governo, mas eu acho que esse país pode tornar uma chasse à sorciência. É muito pergoso. Sim, como todos os momentos de pesquisa sobre as questões de corrupção no Brasil, em todos os sentidos, não precisa ser ingênu, como se diz, porque, em realidade, há sempre de interesse político, de todos os lados. E para todas as actions que qualquer governo faz, há sempre de interesse político. Eu estou d'accordo. Voilà. Olha, que massa. Vou ligar aqui os comentários e voltar a ativar o meu português aqui. Mas para dizer, Ravel, que eu estou muito feliz. Você lembra de que turma você era? Eu era da turma 6. Da turma 6. Então, Ravel... Hoje eu sou... Hoje eu sou também do... Perfec. Perfeccionement. Do Perfeccionement. E, Ravel, eu fico muito feliz porque eu lembro... Eu lembro quando você foi para a França, que fazia, sei lá, tipo, 3 meses que você tinha começado o curso, né? Era uma coisa assim, né? Não fazia muito tempo. É, fazia entre 3, 2... Menos que 3 meses. Menos que 3 meses. E que você não falava nada. E eu lembro que você voltou super empolgado, me falando... Cara, eu até pedi com a França, eu até... Com menos de 3 meses de curso que você já tinha se virado bem. Foi muito interessante que deu para entender os recados do metrô. Deu para pedir com a França, deu para saber que vai chegar, vai sair. E deu para saber que eu estava cometendo... Meio que a minha mulher estávamos cometendo coisas erradas na hora de horários. Tudo isso. E ela boiando. E eu, rapaz, está funcionando. Está funcionando. Os caminhos também. Tudo lá, as plaquinhas de França, ele tudo dava para entender. Que massa. E o que eu queria... O que eu estou lembrando, assim, né? Isso foi há quase 2 anos atrás. E nesse tempo, óbvio que teve momentos em que você deu uma parada, voltou, etc. Mas imagina se você fosse hoje para a França. A outra experiência que seria ainda totalmente diferente. Porque agora você fala francês, de fato, né? Assim, com 3 meses de curso, menos de 3 meses, você conseguia entender. Mas talvez não se sentisse tão à vontade. E por mais que ainda tenham expressões, coisas que você dá uma pensada ainda. O que é normal, né? Porque com esse contexto da pandemia, e você ter sido pai, etc. Às vezes te afastou um pouco de ter tido tempo para se dedicar a isso. Mas é isso que você falou. Você nunca para. Mesmo com tudo isso, você está no perfeccionement. Você continua se colocando em situações de ter que conversar e se comunicar. Então, eu queria te dar os parabéns. Porque ver a diferença, lembrar da diferença, né? De 2 anos atrás para hoje, é outra. Seria outra viagem, com certeza. Seria outra viagem. E será, né? Será. Espero que eu vá de novo. Seria outra viagem porque tem situações, por exemplo, que eu senti vontade de escutar em francês, coisa de passeio de museu. Ou então, você está lá no museu tipo Louvre. Ou está em inglês ou em francês. Aí, poxa, eu acho que não está bem traduzido isso aqui, não. Está bem grosseiro. E aí, hoje, eu entenderia bem melhor, sabe? Sim. Sim, hoje você conseguiria já, como você está no programa do Perfeccionement, você conseguiria dar uma opinião em francês. Tipo, está no Louvre. Ver uma coisa e conversar com alguém sobre aquilo que você está vendo. Sim, sim. Talvez naquela época ainda você não fosse capaz, pelo momento mesmo, de aprendizado. Não, e não falaria não, mas hoje é bem diferente. Que massa, que massa. Fico muito feliz e achei muito massa também a história de você querer que seu filho fale francês. Procura essa revista, Popi, que vai ser muito legal para você ter essa referência também. E tem muito material de muito boa qualidade em francês para crianças pequenas e de todas as idades, na verdade. Tem por idade. Então, vale a pena você procurar. Vou procurar, sim. Eu anotei algumas coisas, mas uma das principais coisas que eu queria te falar é de você criar o hábito de, quando você não sabe algo, perguntar em francês. Então, isso para todo mundo que está aqui assistindo, né? É uma coisa que, às vezes, a gente... No piloto automático, pergunta em português, porque vocês sabem que eu falo português. Mas... Eu não sei como eu posso dizer... Então, você pode dizer... Eu não sei como eu posso 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 dizer em francês. Ela, minha pessoa, vai te dizer... Uma outra maneira, assim, que é tão interessante, é de explicar. Opa, passei para o francês sem perceber aqui. Eu faço essas coisas. Mas outra maneira é você explicar o que é o objeto ou o que é a coisa, sabe? É um pouco mais complexo, mas exige que você precise usar mais o francês. O que é uma ótima estratégia no momento de aprendizado em que você está. Por exemplo, eu preciso perguntar como é que fala controle remoto. Mas, ao invés de dizer... Como eu digo controle remoto em francês? Eu posso tentar explicar o objeto. E aí, eu vou falar... Como eu digo o aparelho que funciona por allumar e atender a televisão? Changer as chaînes? E é claro que talvez você não tenha todo esse vocabulário. Mas isso te obriga a tentar explicar. E o fato de tentar explicar a coisa em francês... Tudo bem. Atrasa a comunicação no sentido de... Tipo, não é tão direto que eu vou demorar um tempinho talvez para pensar. Ah, controle remoto. Mas te obriga a ativar mais a índice francês. A buscar lá no fundo da cabeça e da memória quais são as palavras que você já conhecia. Essa dica vai mudar o jogo para você. Você vai ver que vai ser muito massa para você. Pronto, eu vou levar ela para as próximas aulas. Toda vez que eu preciso explicar alguma coisa. Vou fazer esse exercício, sim. Aceito. E aí, assim, algumas coisas de... Aquilo que eu expliquei do pasque à cause grasse, que é um erro bem comum. E às vezes você... E aqui o Xavier até falou como é que fala. Telecomando. Controle remoto a gente fala telecomando, pessoal. Algumas expressões, algumas coisas que eu acredito, Ravel, que você é uma pessoa muito intuitiva e muito jogada. Assim, vai lá e fala, né? Eu sei que desde o começo você se arriscava, cantava e fazia não sei o quê. O que eu preciso é que você formalize algumas coisas. Eu não sei se você tem feito isso. E como você está no programa do Perfeccionement, é o lugar perfeito para a formalização. Então, é só um puxãozinho de orelha para você escrever os textos do Perfeccionement, que vão te ajudar pra caramba. Sim, sim, eu já até mesmo fiz essa obrigação pessoal de que esse mês eu vou fazer o texto. Eu já recebi o e-mail sobre o jornalismo e tudo mais. Participei da aula hoje. Minha mulher disse que queria ser professora de francês para poder ter uma hora de atenção. Aí eu já estou tendo quase... Mas é, hoje eu tive a aula com a Chloé. Foi uma aula muito legal mesmo. Que massa. E isso vai te contar? Pode falar. É bom porque vários colegas conversando, aí a gente aprende o vocabulário deles e as dúvidas do colega já funcionam como a minha de uma maneira até diferente. Porque, pô, eu não pensaria assim. Não é como eu penso que ele tem uma dúvida e já abre a cabeça quase que duas vezes diferente. É uma experiência muito legal, né? De estar numa comunidade de pessoas que realmente estão interessadas em aprender e se desenvolver. E não de forma passiva, né? Não tipo, ah, deixa eu ouvir o que o professor falou, anotar e ir embora. É sabendo que é quando a gente coloca as nossas dúvidas, é quando a gente erra juntos, que a gente aprende. E só reiterando, assim, para você de fato escrever o texto, que isso vai te ajudar pra caramba. Porque o que eu chamo de formalização? É que no texto, você vai... Quando você receber a correção do texto, você vai falar, poxa, como é que eu erro isso? Nossa, eu sabia disso e tal coisa. E isso faz a gente prestar atenção de outra forma, né? Por isso, é uma das razões pelas quais eu sempre insisto. Não é possível aprender francês só ouvindo, só lendo ou só falando. A gente precisa aprender com as quatro competências de um idioma, que são ouvir, ler, falar e escrever. Então, eu te convido a dar esse passo, que vai ser muito massa pra você. C'est marido? E, Ravel, com orgulho demais, assim, ver um aluno da turma 6 ativando o francês. E lembrando dessas histórias e sabendo de tudo isso aí com o seu filho. Merci beaucoup. Como que foi pra você a aula de hoje? Como é um saci pra ser? E a galera que assistiu também, comenta aqui. Como que deu algum clique? Você entendeu? Não, eu tava nervoso. Tava nervoso, cara. Porque eu sou seu fã. Aí, povo, eu tenho aula com ela, tá. Mas eu acho que foi tranquilo. Eu é que sou fã dos meus alunos ativadores. E é legal, ultimamente, acho que porque começou a terminar o acesso de algumas turmas, né? Que demorou mais tempo as primeiras turmas pra terminar o acesso. Eu tenho voltado a encontrar alunos, assim, da turma 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Você é da 6. Em breve, tenho certeza que os da 7 vão voltar a aparecer e por aí vai. E tem sido muito prazeroso voltar e ver... Uau, olha a Chloe aqui, ó, a gringa do sol. Isso aqui te deu aula hoje. Mas tem sido muito prazeroso voltar a encontrar alunos antigos. Porque a gente percorre um trecho, né? De uma jornada juntos. Vocês comigo e eu com vocês. E, no seu caso, a gente continua porque tá no Perfec. Mas é muito bom voltar a encontrá-los. Merci beaucoup. Por cette opportunité aussi. Je te remercie. Super, super, super. Ravel, un gros bisou. E se você gostou dessa aula de conversação, você que tá aqui assistindo e é ativadora ou ativadora, gostaria de fazer uma aula de conversação também, manda uma mensagem pro suporte. Un gros bisou à todo mundo. Um beijo especial pro Ravel e pra Chloé. Bisou et à très bientôt. Lembrando que amanhã, 10h20, estarei ao vivo aqui de novo no nosso Café Avequilisar de amanhã. Bisou, Ravel. Bisou. Bonsoir. Bonsoir. Tchau, tchau. Aliás, gente, eu falei Café Avequilisar, mas amanhã, 10h20, é uma aula de conversação. Então, vamos nessa. On y va. Bisou et bonne soirée.